O ministro relator do Tribunal de Contas da União afirmou que foi extrema gravidade as denúncias relacionadas à megalicitação da Secretaria de Comunicação. Se nós estivermos diante de um novo mensalão, se nós estivermos diante de uma corrupção, o TCU suspendeu o leilão. É grave o que nós estamos vendo. R$ 197 milhões sob suspeita. Tivemos um caso no passado, não sei se vocês se recordam lá, Duda Mendonça, Marcos Valério. E agora estamos vendo mais um momento tenso deste governo. Tivemos a CPI do Arrozão, que ajudou ao governo federal retrair e não vai mais ter leilão do arroz. Espero que ele compre o arroz dos gaúchos. Tivemos a CPI do MST, onde fizemos uma lei. Reparem, as invasões estão diminuindo. E agora estou propondo esta CPI também para investigar esta megalicitação envolvendo a Secretaria de Comunicação. Nós não podemos admitir qualquer tipo de irregularidade envolvendo o dinheiro de vocês, que já é judiado com reformas tributárias e não pode ser envolvido em mais um caso de corrupção.